Acá também um a mais Mira a tua esposa Acá é outra câmara E atrás Um a mais 9 horas Peça a moral Pode levantar-se Perfeito Ponga a cabeça de trás da barra Ombro 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 Já se não fica no trem Um avalto nem quase de outro Vai tecer o avalto A força se convocou Mantém a galamana em espalda Na outra carro Vai FIJ Vai FIJ Engate piloto Alô de perneira Ok Fechamento do trapézio Ok Esticador da asa Cabo do King Ok Capacete descalçado Ok De pé Descê Descê Olha os pinos da reserva Ok Pino lá Ok Vai ser a melhor carreira possível Está bem? Pode tirar Pode tirar Pode tirar Suave Tranquilo Como está o teu coração? Bem Como está? Tranquilo Podemos ir? Sim Vamos nessa direcção Está bem? Ponte a velocidade Ponte a velocidade Está bem? Caminando rápido Vai rápido Vai rápido Rápido Agora corre Corre V Individual Vamos lá Madero Polulezo 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 UUHU Eu quero ver com a gente aqui, aqui? Não, sim, primeiro pode abrir a onda, se pode fazer com dois Ok UUHU Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá UUHU Vamos lá Aeeeeee Muito bem UUHU Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito! Sim! Perfeito! Woohoo! Naquela praia dessa rodada Já teve uma rola com vela da rocina Da rocina da rocina Mais atrás da rocina E a rocina da rocina E a rocina da rocina E a rocina da rocina da rocina Aeee! Woohoo! Boa! Você está aqui na praia? Sim! Eu estou aqui na praia E para ter ariza com muita segurança Há somente que fazer Uma carreira com muita ganha E no desprende, então, não é uma carreira Muito perigosa Então, se você não faz uma carreira Uma carreira com uma carreira E por uma carreira E o mais importante Não pode evitar a água Não é uma carreira com uma carreira Woohoo! É uma carreira com uma carreira Woohoo! Não é uma carreira com uma carreira É uma carreira com uma carreira E eu comecei E eu comecei E eu comecei Devemos para a carreira com uma carreira E então, você pode me assinar E a cobre E aí E aí Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você gostou? E aí galera, acabei de pousar aqui com o meu amigo Diego, diretamente de... De Colombia. De Colombia, muito bem. Perfeito. E aí E aí